Fala galera, tranquilo, trazendo para vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no Gran Turismo 4 de PS2, e vamos dar continuidade a nossa corrida, a nossa japonesia, japonesia event, e só vamos né cara, estamos aí de novo com HCR2, concept, o carro de 87, naquele carro, um dos carros mais bonitos do jogo, que eu já até postei lá no vídeo, se você não viu, passa lá mano, provavelmente ele está nos recomendados aí, ou se você quiser, passa no canal, soltei aí, foi na terça-feira mano, e espero que vocês gostem, beleza, bom vamos lá então, se você já viu, continua aqui mano, porque o bicho vai pegar, continuando com o nosso carro aqui mano, de boas, Marcos nível não aumente né cara, porque as vezes quando desliga o videogame, os carros que foram na frente, costumam ser, mais apelão do que antes né, estou manjado aqui nessa, nessa corrida já, manjadíssimo, só vamos, essa pista é muito boa, acho que é a pista, a melhor pista pra mim, de cidade assim, pra mim é essa daqui velho, que eu sempre bato aqui cara, mesmo botando na marcha que eles pedem ali, é um desastre pra mim, é um desastre pra mim, é um desastre pra ter freado aqui, aqui precisa, boa, então vamos, essa curva aqui é pelo menos melhor que tem, larga o aço, sem frear, ah cara, tá bom, é a primeira vez, normal, normal, só vamos, tomei liderança muito fácil né cara, tá até mais fácil do que, no primeiro vídeo, vou pedir pra não apelar, mas, acabou que eu não to apelando, essa curva também é uma delícia, essa próxima aqui ó, guicinha, boa velho, queria mandar um salve pro Luiz né, que ta dando várias dicas aí, que ele vai me ajudar muito nessa série, e, quero que você ajude mesmo cara, sei que você ta acompanhando o vídeo aí agora, vou tentar postar o Gran Turismo aqui um dia sim, um dia não, porque vai ser uma série muito longa velho, tipo muito longa mesmo né, então, e pra onde, pra onde, pra esquerda, não to enxergando direito, vou dar o tônico, tá, tá falando, é, o Luiz né, muito obrigado aí pelas dicas mano, que você ta me dando, é, continue assim mano, tu vai me ajudar muito com essa série, que eu tenho muita dúvida contra esse jogo ainda, em questão de alguma, de algumas coisas né, e, peço a tua colaboração, pra, pra essa série aqui, que eu não sou nenhum pro, eu gosto, pra caramba desse jogo, eu não sou nenhum pro velho, o pro aqui, são vocês mano, então, vocês tem que me ajudar aqui, tamo jogando junto, nós somos um time, só vamos filho, só vamos filho, que eu tô vendo, pesadão, boa, o abertona, agora, agora, nessa curva aqui não, é, é possível, aaaa, véi, merda, essa curva, ele é muito boa de fazer, uma das minhas preferidas, eu erro, como é que pode né, como é que pode, Percival, não pode Arnaldo, não pode, essa galera bicho, que elas tão chegando, pra dar muito mole aqui não, boa, boa curva, vamos lá, curvinha pra esquerda, essa curva que eu mais, mais detesto dessa pista, olha aí, aaaa, aaaa, aaa, 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 terceira volta aqui agora, bem de boaça, ah, que eu bati aqui, velho, na reta, maluco, tô muito ruim, tô muito mal hoje velho, um pouco desconcentrado, melhor jogar um pouquinho nessa câmera aqui, vai ajudar, tomar noção, vamos lá, esse carro é bem bonito de se ver até, vamos montar um pouquinho nessa câmera, boa, agora é capaz de eu não errar aquela curva ali não, e aí garoto, eu queria pegar as duas zebras, mas ninguém é perfeito né mano, se bem que não precisa ser perfeito pra pegar aquelas duas zebras ali, aaa, meu deus, tá indo muito mal velho, o cara tá chegando velho, mas é bom que fica dificultado também, beleza, bolinha freio de mão né cara, alguém usa freio de mão cara, nesse jogo, se alguém usa deixa nos comentários pra eu saber, não sei se usa esse, freio de mão nesse jogo, sai, sai da reta que eu te ganho cara, mas não fica muito na minha frente não, parece um inferno do GTA velho, do maluco que é da frente, não parece? 100% caraca, o bloco batei em mim velho, que engraçado mesmo hein, não pode ficar esse grude grude na ultima volta velho, pô agora eu tirei uma boa vantagem não, nada o cara tá aqui ainda, ae, agora sim peguei as duas zebras do jeito que eu gosto, me dei uma afastadinha do maluco ali, boa filho, boa filho, tirei uma boa vantagem agora, sobre os cara, tem que me concentrar bastante aqui galera, tem que ficar um pouquinho quieto agora, os cara tão chegando muito perto, é aqui que eu tenho uma boa vantagem, que é na reta, é aqui tem uma pela açãozinha, e na última volta os cara costumam, né, dá o melhor velho, bati mas não perdi velocidade, caraca, não tô na frente agora, não foi bom talvez, não foi bom talvez, ah fi, bora, vai, boa, só acelera fi, o cara tá por conta atrás de mim ainda, o cara tá por conta atrás de mim ainda, cê, vocês viram meu irmão, vai, vai, liga não, liga não, liga não, só vai, só vai fi, agora que eu tenho uma vantagem aqui, nessa curva aqui, boa, acelera, Boa Tirei um pouquinho Com a minha cola Vou focar em mim Boa, filho Isso aí, mano Ovo aberto, mas foi boa Ah, que tá aqui, tá vendo, galera Falei que eles apelam um pouco A última volta Acelera, acelera Acelera que o bicho vai vir nervoso agora Eu fiz a curva bem desastre O cara chegou em mim rápido Mas é bem tranquila reta, eu tiro uma diferença insana Boa Toma Nossa, um pouco, hein Por pouco, velho É só um segundo a mais Vai ver que essa onda vai dar trabalho, meu irmão Onda NSX Mais dez pontos pra mim Bom, agora eu tô com trinta, né? O cara com o NSX tá com dezesseis Tem um maluco com décimo ali, mas não tem terceiro, tem quarto Ah, e tá aí, ó Um belo resultado Eu ter que, mano, tirar sessenta pontos Porque eu ter que tirar seis de ouro, cara Pra ganhar o carro Porque senão eu não estaria fazendo essa corrida aqui de novo, né? Mas tá aí, Berg Bora pra próxima corrida, então Hum, essa pista é meio chatinha, hein, cara Mas é bom, mas é boa Só vamos, então, né? Esqueci, nem vi o nome da pista São quatro voltas Vocês viram que já foi bem disputada, já, mano A primeira corrida E essa aqui vai ser bem complicada de pegar liderança Talvez eu tenha que fazer mais de uma Eu lembro que eu fiz ela Nesse japanais events Japoneses Japoneses events Events Eu lembro que eu demorei um pouquinho pra pegar liderança Tenho que ir muito bem mesmo, velho Pra serra nada aqui Então, vou ter que logo dar um retry Ainda não dei nenhum retry na série, né? Isso é bom Mas vou ter que pegar o primeiro lugar logo, velho Antes que seja tarde demais Vamos lá, focar só no primeirão ali, ó Eu tamo em terceiro já Eu não quero nem saber, mano Que era o número um Foi mal aí Tá muito lento Bora Foi mal Não tô afim de simpatizar contigo não, cara O ruim de os caras ficarem atrás de mim É que eu não tenho uma noção de como ter que frear Direito Eu acabo freando muito cedo ou muito tarde Eu acabo me enrolando tudo Agora Oh, oh, freio na hora e não Foi, velho Eu dei o primeiro Caraca, velho Muito mal Eu só não gosto dessa pista Ah, vamos lá, vamos lá Boa Nossa, tringue Nossa, deixei no chinelo agora, maluco ali Come poeira Segunda volta, nem percebi Só vamos, filho Beleza, tirei alguns segundos de diferença ali Nem cheguei a ver Como vocês viram agora, né Vamos lá, tô me indo bem, cara A gente já indo mal, estamos indo bem Até que você me entende Cara, eu tô freio aqui na hora e não me... Olha só, cara Hoje é um dia pra esquecer, né, cara Que, pelo amor de Deus Acho que o que eu tô fazendo tá indo muito mal Vou um pouquinho nessa câmera aqui Acho que essa câmera aqui me ajuda mais Ah, que eu viajei demais agora Porque eu tenho só um sinal Cara, hoje é um dia pra esquecer, velho Sério mesmo Um dia de noob No baço Bom que deixa um pouquinho de correria disputada, né, cara Mais disputada Porque fica... Às vezes só ficar lá na frente é chato Caraca, eu tô freando, você viu Eu freio até na curva Não é bom frear na curva Eu freiei ainda mesmo assim O carro não parou, velho Não gosto dessa roda Podia ter só o Racing Tires, né No caso do pneu de corrida Não atrapalharia Ah, é muito ruim de frear, mano Agora eu botava pneu de corrida em todas elas Eu não teria nenhum problema Deve ser pra dificultar mais o jogo Tá vendo, ó Tô freando, velho Mas esse carro do pneu tá ruim, cara O pneu deve tá muito ruim Olha o carro chegando, velho Nem o carro preto chegando Atrás Boa A curva foi boa agora Beleza, tamo chegando pra fazer a última volta, cara Isso é bom, hein Mais rápido acabar, melhor Boa, agora tem no B, né Agora que eu não precisava, última volta Na verdade precisa sim Porque o maluco tá chegando Ele separou muito dos outros competidores Ele errou a curva, você vira Deu uma derrapada monstra lá, velho O cara se descontrolou Boa Seis segundos, mano Perfeito Vamos continuar Essa câmera de terceira pessoa Joga bem melhor Boa Quase que eu erro Muito Não foi boa, né Porque eu freio muito Não, demorei muito pra frear Mas tamo aí, velho Tamo aí, tamo aí, cara Creio que um dia Eu posso jogar que nem um profissional mesmo Rio no GT E tem outros caras aí Que faz Joga bem pra caramba Acho que se tinha outro canal Que eu jogava lá no Turismo 4 Rio no GT, mas quem? Será que é só Rio no GT? Nem lembro Não é, é o X-Timeless, né X-Timeless Game O cara joga demais, velho Aí Finish É, como eu tava falando O cara que joga bem pra caramba É o X-Timeless, né X-Timeless Game Não sei se o cara joga em BIS Em Director Mode, né Mas Se ele joga manualmente Mesmo o cara é o bichão, velho Joga muito O cara não erra nada 100% Muito da hora mesmo Tá aí, ó 40 pontos, mano Pra nós Pra ser difícil dos caras A diferença, né Tamo indo bem demais Vou dizer que esse carro é rápido Porque A gente nem tá indo tão bem assim E tamo ganhando a corrida, né Uma largura imensa, velho De 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 tempo E tá muito da hora Tô gostando O que vocês acham da sério, velho Deixem nos comentários, beleza Mas bom, galera Tô isso Vou ficando por aqui Eu espero, sinceramente Que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Seu favorito Porque isso é bastante importante E tá no grupo do Facebook também, cara Vocês Que não Que são inscritos do canal Assiste o vídeo aí, mas Não são inscritos Não são participantes do grupo lá É... Entre lá O meu link é da descrição, é isso Tenho certeza que vocês vão gostar, beleza Mas eu tô nisso Valeu, falou E... Até a próxima, galera Fui Até mais